Por que tão azul são tantos tons de tristeza em minha coloração E cada instante me impressiona, me faz querer então Eu sinto minha cor em difusão Cansei de tantas lutas, cansei de me culpar O espelho me prendia, fundir não foi mudar Que sensações são essas, que agora vim surgir Profundas como os mares, e livres pra fluir Por que tão azul, razões tão diferentes Mas são verdade ou não Eu quero ir em frente, com vocês ficar então Eu quero ver sua cor em difusão Eu quero ver sua cor em difusão Eu quero ver sua cor em difusão Eu quero ver sua cor em difusão